Fala galerinha, como vocês podem ver, nós estamos no Minecraft, só que em 2D, pra ficar assim os criadores do mapa usaram as novas funções de câmera da 1.20 Vamos explorar o mundo Olha o ambulante O foda desse mapa e a movimentação, é difícil ter uma noção das coisas Pegamos algumas madeiras, vou pegar aqueles cajões ali Vou fazer uma picareta de madeira, pra depois fazer uma picareta de preda É o menino de papai, é? Vamos fazer a picareta Agora vamos pegar os carvões Agora vou vazar daqui Tô pensando em fazer uma base subterrânea, já que é a única coisa que dá de fazer no mapa Vou só cavar pra baixo aqui mesmo, vou ver se acho ferro Pelo menos achei lápis lazuli, aqui vai ser a base Olha ferro ali Pronto Vamos abrir mais esse buraco Vamos fazer um fogão E colocar esses ferro pra assar Vamos fazer uma escada pra voltar pra superfície Oh my god Oh my god Ah, é muito ruim mexer nisso Quebrou minha picareta, vou fazer uma de ferro Finalmente Eu vou pro paraíso, filha da puta Opa, um portal todo fudido Olha esses itens super apelos Depois volto aqui Vou fazer umas tochas pra iluminar aqui Vamos ir lá pro portal Olha o nosso maior inimigo de todos os tempos Vou fazer a estratégia do bloco Pelo menos o estrago não foi grande Eu até ir a fazer o portal, mas tá de noite, não vou ver nada Mas então galera, esse foi o conteúdo do dia Até a próxima, tchau 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 Tchau